Batalhão da Luz Combatendo o inimigo pelo sangue de Jesus Tropa de Cristo, sou do Batalhão da Luz Combatendo o inimigo pelo sangue de Jesus Um, dois, três, quatro, sou do Batalhão da Luz Um, dois, três, quatro, sou da Tropa de Jesus Um, dois, três, quatro, vou marchando pra vitória Um, dois, três, quatro, meu comandante é o Rei da Glória Vou lutar com Josué, muralhas vão cair Vou lutar com o Davi, gigante destruir Direita, esquerda, pra frente e pra trás De todos os lados, sou bem guardado Porque de Cristo...